Odeio vocês, Smurfs Poders! Odeio, odeio, odeio! Esses aqui, por aqui! Peguem eles, Cruel! Por ali! É uma surpresa! Por ali, seu gato estúpido! Por ali! Agora peguei vocês! Gato estúpido! Eu odeio gatos! Não é a coisa mais engraçada que você já viu! Para onde foi toda a beleza? Ela foi de todos os jeitos! Por que meu amor se foi? Foi para tão longe! Para onde foram os meus amados? Ou sua tolinha, tolinha! Não! O amor não conquista tudo! Oh, Cristal! Cristal! Virei as coisas que preciso para me libertar! Restam apenas horas! Esse rosto fiel é o meu destino! Será que é? Depois de todos esses anos procurando? Além das fronteiras de tempo e espaço! Finalmente! Finalmente! Pare! Mandei parar! Pare essa corrida! 95, 96, 97, 98, 99... Hã? Só 99 Smurfs? Dois Smurfs desaparecidos? O quê? Desaparecidos? O Gargamel deve estar com eles! Nenhum Smurf! E é tudo culpa sua, seu gato estúpido! Hoje não tem jantar para você! 98, 99... É, faltam dois mesmo! Eu fiz outra contagem também, papai Smurf! O Zóca e o Rancis estão desaparecidos! O Gargamel deve ter Smurfado os dois quando estavam na floresta! Robusto, gênio, vaidoso, Smurfete! Me sigam até a casa do Gargamel! Sim, papai Smurf! O resto de vocês vai tomar conta do bebê Smurf! Sim, papai Smurf! Os gatos são uma chateação! Você ouviu, Cruel? Você é uma chateação! Chateação! Cruel? Para onde você foi? Cruel! Cruel! Estúpido gato! Agora tenham cuidado, meus pequenos Smurfes, e fiquem muito, muito quietos! Sim, papai Smurf! Robusto e Smurfete, dêem uma olhada nas celas e cuidado com o Cruel! Vocês dois, venham comigo! Oh, está escuro aqui, Robusto! Está vendo alguma coisa? Não! Nada! Você me assustou! Eles não estão aqui! Então vamos embora! Aqui, gatinho, gatinho, gatinho! Aqui, gatinho, gatinho, gatinho! Hum? Smurfaram alguma coisa? Só um rato, papai Smurf! Ih, ele não viu nada! É, isso é estranho! Tudo bem, vamos rápido! Vamos Smurfar daqui antes que o Cruel apareça! Aqui, gatinho, gatinho, gatinho! Aqui, gatinho, gatinho, gatinho! Sinto muito, meus pequenos Smurfs! O Joka e o Ranzinza não estão em lugar nenhum! Minha nossa, papai Smurf! Se eles não estão com o Gargamel, onde podem estar? Eu não sei, desastrado! Eu não sei mesmo! O papai Smurf não sabe! O que será que aconteceu? Chegamos todas as pistas! O Gargamel deve estar com eles! O papai Smurf disse que o Gargamel não está com eles! E se ele disse isso, então o Gargamel não está com eles! Por que o papai Smurf sempre está com a... Gênio! Ah, desculpe, papai Smurf! Tudo bem! Todos os Smurfs devem dormir um pouco! Vamos continuar a procurar amanhã! Oh, pobre Joka! Pobre Ranzinza! O que será que aconteceu? Onde eles podem estar? Onde eles podem estar? Além das fronteiras do tempo e espaço! Minha voz foi parar essa corrida! Parem onde estão! Venham para esse lugar! Agora venham para mim! Venham! Frente a frente! Ah, bem! Há tempo para o jantar! Aqui, gatinho, gatinho, gatinho! Cruel! 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 Fiz seu jantar favorito! Boa noite, Smurfette! Boa noite, Robusto! Boa noite, Gênio! Boa noite, papai Smurf! Boa noite, Joka e Ranzinza! Onde quer que estejam! Finalmente! Finalmente! E pensar que o que eu procurava há tantos anos finalmente está ao meu alcance! Eu odeio o alcance! Se eu não achasse que a vida é uma grande piada, eu choraria! Depois viemos por aqui! Isso, isso! Tenho certeza que foi por aqui! Cruel! Aqui, gatinho, gatinho, gatinho! Venha para o Gargamel! E depois viemos por aqui, papai Smurf! Joka! Ranzinza! E agora por aqui! Cruel! Venha para o Gargamel! Aqui, gatinho, gatinho, gatinho! E eu tropecei numa pedra aqui, papai Smurf! Joka! Ranzinza! 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 Cruel! Gargamel! Papai Smurf! O que vocês fizeram com o meu gato, suas peças azuis nojentas? O que você fez com os meus dois Smurfs, Gargamel? Ora, que Smurfs! Você sabe muito bem do que eu estou falando! Se eu tivesse dois Smurfs, eu comia eles! Seria a sua última refeição, Gargamel! Mostre pra ele, papai Smurf! Mostre pra ele! Estou bem atrás de você! Se não me contarem o que fizeram com o meu gato, vou comer todos vocês no jantar! Mais um passo, Gargamel, e você vai se arrepender amargamente! Não me faça rir, seu tampinha azul fracote! Preparem-se para correr! Sim, papai Smurf! Você foi longe demais, Gargamel! Não se aproxime mais! Vou perguntar de novo, papai Smurf, onde está o meu gato? Oh, Cloridris, logo eu estarei livre da sua maldição! Depois de todos esses anos, pensar que finalmente eu tenho todas as coisas que preciso para me libertar! Oh, sim, aqui está! Aqui está! Três bigodes de um gato amarelo e a lágrima de um Smurf! Oh, a sorte sorriu para mim no dia de hoje! Só precisava de três bigodes e tenho dúzias! Só precisava de um Smurf e tenho dois! Oh, a liberdade logo será minha! Logo, logo! Vocês ouviram? Agora, qual de vocês será o primeiro a chorar por mim? Eu? Chorar? Ora, não me faça rir! Eu odeio rir! Você precisa chorar e vai chorar! Mas primeiro, o gato! Calma, meu amarelo, muita calma! Oh, desculpe, gato amarelo, desculpe! Agora, aquela lágrima! Me entristece fazer vocês chorarem, mas não tenho escolha! Me entristece dizer isso, meus pequenos Smurfs, mas eu não tenho escolha! Temos que encarar a possibilidade de que o Joka e o Ranzinza nunca mais vão voltar para cá! Papai Smurf, não diga isso! Por favor, não diga isso! Smurfete, procuramos em todos os lugares e o Joka e o Ranzinza sumiram! Sumiu! 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 Cruel! Você nunca vai voltar para mim! Não posso forçar vocês a chorar! Só posso esperar que a minha história triste faça vocês darem a lágrima que tanto preciso! Bem, meu nome é Priscila! Meu pai morreu! Minha mãe é uma mulher doente! Ela não quer nada mais que um mundo sem amor! Meu pai foi a primeira vítima! Eu odeio vítimas! Priscila, você é uma alegria! Não vou demorar muito, meu amor! Seja uma boa menina e se lembre do quanto amo você! Nunca mais eu vi o meu pai! Minha infância não foi boa! Meus brinquedos quebravam! Nunca tive nenhum bichinho! Não tinha amor na nossa casa e eu era muito sozinha! Esse aqui é o último, Papai Smurf! Nossa, pintor! Essa é a melhor pintura que você já fez! Parece que ele vai sair de dentro dela! Gostaria que pudesse! Sinto a falta dele! Não acredito que sinto falta daquele gato bobo! Cruel? Cruel? Vai embora! Eu não acredito que eles foram embora! Não acredito nisso! Bem, um dia chegou um príncipe jovem e bonito e nos apaixonamos! Eu não sei por que a mamãe odiou tanto ele! Eu nunca entendi a mamãe! Oh, Priscila, meu amor! Você é minha alegria! Eu não vou demorar muito, meu amor! E quando eu voltar, vamos nos casar! Não se esqueça do quanto eu te amo! Adeus, querido! Sentirei sua falta! Nunca mais eu ver o meu príncipe! Nunca mais! Lança o iris, Cruel! Pega eles! Pega eles! Pega eles, seu gato bobo! Cruel? Cruel? É você? Depois, para ninguém nunca mais me amar, ela me transformou nessa bruxa que vocês estão vendo! Oh, quantos anos eu passei sofrendo com os risos dos camponeses! Nossa, seus olhos estão secos! Eu estou vendo que a minha história não lhes trouxe lágrimas! Eu odeio lágrimas! Eu nunca choro! É por isso que eles me chamam de Joca! Devia ter trazido a Smurfette pra cá, ela choraria pra você! Meu tempo está acabando e sem uma lágrima eu vou ficar assim, pra sempre! Bem, nós podemos ir pra casa! Sim, desculpe, gato amarelo! Se pudesse devolver seus três bigodes, eu devolveria! E enquanto o rio Smurf flui, o rio da vida também flui, indo para um mar sem fim! E todos os queridos Smurf sabem que a lembrança dos queridos cresce e cresce e ficará conosco para sempre! Eu odeio isso! Acho que eu vou chorar! Obrigada, obrigada! Eu perdoo você, mamãe! Agora podemos ir pra casa! Noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove e cem! E mais um! Não sei por que me incomodo em alimentar você, seu gato estúpido inútil! Eu ficaria melhor sem você! Não sei por que me incomodo em mim, 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 não sei por que me incomodo em mim! Tchau.